O Central está classificado para a segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série E.D. Aplicou uma goleada no Barahunas neste domingo no Lacerdão. Começou o jogo e Andrezinho cruzou, Érico defendeu. O gol do Central saiu em seguida com Thiago Lima chutando bastante forte. Chute de fora da área, desviou. Juninho estava atento. Escanteio, Thiago tentou de cabeça. Jailton chutou e Érico defendeu. Thiago Lima arriscou, houve desvio. Fernando Pires tentou o gol. O Central foi todo para cima e deslanchou. Jailton tentou de falta. Eduardo Heré, para Juninho que o chutou. O Barahunas tentou de fora da área. Adriano cobrou a falta e Simval perdeu. Adriano chutou, Jailson de bicicleta. Cruzamento na área, Eduardo Heré de cabeça. Grande defesa de Érico. Chute forte no rebote, Simval fez 2 a 0 o Central. E o Central ainda foi ao ataque. Jailson recebeu a bola na entrada da área. Chutou e fez 3 a 0. Adriano quase na arca. Jefferson Maranhão, que entrou bem no jogo. Na primeira bola, assistência para Jailson fazer 4 a 0 o Central. Jailson teve mais uma grande chance. Não conseguiu marcar. Adriano de falta fez 5 a 0 para o Central. No final, a torcida alvinegra comemorou a classificação. A segunda fase da Série D. Quando você faz um planejamento que todos os atletas se comprometem, que foi o que aconteceu durante toda a semana, a gente veio de um resultado que ninguém esperava, foi aquela derrota do Campinense, como a gente perdeu, trabalhando quase o jogo todo com uma menos, que poderíamos ter carimbado nossa classificação, uma rodada de antecedência. Mas não merecemos, a verdade é essa. Teve a expulsão de gols, pagamos um preço alto, então fizemos nossa primeira reunião na terça-feira, eu tinha uma confiança muito grande no grupo e falei para eles na nossa pré-eleção que uma das coisas que era meu pensamento na montagem desse grupo, eu sei que o caminho é difícil, é muita pedra, é muita dificuldade, nada vai ser fácil, principalmente na história do Central. O Central nunca ganhou nada com facilidade, sempre as coisas são sofridas, já é a história desse clube, mas aí que eles poderiam fazer as coisas diferentes. E hoje era um dia que o Central estava precisando de todos os seus atletas renderem, pelo menos o necessário, que foi feito o esforço para trazer suas contratações para vestir a camisa do clube esse ano.